O cara pegou dois motorzinhos, pôs um imã ali no meio com um parafuso E agora esse campo magnético gera energia infinitamente Vamos testar ver se funciona? Vou tentar montar tudo aqui em cima Basicamente a gente tem um imã, tem um metal que ele é atraído pelo imã Esse metal vai ficar girando aqui em cima E vai fazer com que esses dois motores continuem girando infinitamente Vou começar passando aqui em volta uma cola quente pra gente prender o imã Cola ele aqui assim ó, tá bem centralizado E aí eu vou colar essas duas tampinhas São tampinhas de spray, que é pra poder dar uma elevação aí pros motores Esses dois motorzinhos eles vão estar conectados O eixo dele vai estar conectado um ao outro Então o princípio é o seguinte Esse motorzinho aqui vai girar Essa rotação vai ser transferida pra esse segundo motor Só que o motor quando a gente gira o eixo dele, ele gera eletricidade Então teoricamente ele vai gerar eletricidade Que vai trazer até o primeiro motor Então a energia do segundo motor alimenta o primeiro O primeiro gira o segundo O segundo alimenta o primeiro E esse ciclo é infinito A gente fez esse teste no dia desse e não deu certo Porém ele acrescenta um detalhe importante Que é um campo magnético A gente tem aqui um imã bem forte E vamos colocar aqui um metal aqui no meio girando Esse metal ele vai interagir com o campo magnético E de acordo com o vídeo é suficiente pra manter esse sistema perpétuo Então se isso der certo eu pego uma lâmpada como essa Ligo nesses dois motorzinhos E além de ele ficar girando infinitamente Eu alimento uma lâmpada pra iluminar minha casa Não vou gastar eletricidade Olha só que ideia boa pra economizar energia Tomara que funcione Peguei um pirulito como esse Tirei o palito Agora eu vou achar o centro dele Que tá exatamente no meio E aí eu posso cortar Tenho dois palitos agora Eu vou pegar então esses palitos Vou molhar eles aqui na cola quente Assim E vou colar eles aqui do lado do parafuso Aqui é importante ser bem centralizado Se ele ficar meio fora de centro Não vai dar certo Ele vai começar a vibrar Vai soltar Eu vou tentar só dar uma colada nele básica aqui E depois eu reforço em volta tudo com cola quente Pra isso aqui não soltar quando estiver girando Agora sim o negócio ficou firme Olha só como é que eu passei cola quente aqui no meio Eu vou chuchar um pouco de cola quente Dentro do canudo E aí eu venho com o motorzinho E coloco ele lá dentro Que é pra ele firmar bem Tem que fazer isso com os dois motorzinhos Coloco por aqui E encaixo Se tiver um motorzinho com eixo um pouquinho maior Provavelmente vai funcionar melhor Aí então eu passo cola quente Aqui em cima dos potinhos E vamos prender tudo no lugar Olha aí Olha só como é que Isso aqui já está se alinhando Com o campo magnético do imã Olha eu tento puxar aqui Mas o imã está querendo atrair ele Pra dar um reforço aqui Isso aqui ficar mais forte ainda Eu vou tentar colocar Esse outro imã aqui Olha Agora a gente tem um campo magnético mais forte Aqui ainda pra puxar Esse sistema Melhor ainda Vou colocar esse daqui Olha só Como esse trem ficou forte agora Eu não consigo nem segurar Ele já puxa de uma vez Olha aqui Eu tento puxar pro lado Olha só como é que ele puxa de uma vez Não é o peso não É o campo magnético mesmo Se eu colocar outro imã do lado de cá Ele quer atrair Agora um lado de cá Mas agora sim Esse negócio aqui está puxando Com todas as forças Será que isso aqui vai ter alguma influência? Será que vai fazer esse sistema girar infinitamente? Primeira coisa então A gente vê a rotação dos motores Eu vou colocar o positivo aqui desse lado E vamos encostar ali Só pra ver pra onde ele gira Ele não consegue nem girar Por causa da tração ali dos imãs Deixa eu remover isso aqui então Porque está muito forte a tração Vamos ver se agora fica melhor Ficar aqui assim Aí ele gira Está vendo? Então ele está girando pra cá Com o positivo no azul Agora eu preciso encontrar a mesma orientação Vamos tentar assim É isso mesmo Então é exatamente do jeito que está aqui Esse daqui eu ligo desse lado Se os dois não estiverem com a mesma polaridade conectada Não vai dar certo Porque aí um vai puxar pra um lado E o outro puxa pro outro E ninguém gira Isso é importante verificar isso antes Olha só O sistema infinito já está montado Vocês podem ver Nenhuma bateria Nada É somente isso daqui Então esse motor aqui Ele gira o eixo O eixo ele vai receber aqui Alguma influência do campo magnético dos imãs Que vai fazer com que esse outro motor Ele gire Esse motor por sua vez Ele vai gerar eletricidade Pra alimentar o primeiro E esse ciclo infinito Se repete Fazendo com que isso aqui nunca pare Eu vou dar o start inicial então Utilizando essa bateria E teoricamente Isso aqui deve continuar girando infinitamente Cara Tomara que dê certo Imagina só a sua conta de luz Que vem aí R$200 Se isso daqui funcionar Ela vai passar a vir menos de R$50 Porque você não vai gastar mais Com energia Pra poder alimentar as lâmpadas Você pode criar vários desse daqui E deixar iluminando sua casa aí de graça Tomara que funcione Vamos conectar então Em 3, 2, 1 e Opa Está girando Está vibrando pra caramba também Ah não acredito Soltou Meu chocolate novo Pronto Colocando em 3, 2, 1 e Agora foi Vou soltar Vai Parou Ah é porque o fio soltou aqui Não é porque deu errado não O fio soltou Que isso Vou colocar de novo Que vai dar certo agora Agora vai hein 3, 2, 1 e Soltando Ah Ei meu filho Você não quer ficar lá não Agora vai Agora vai hein Vou colocar e já vou tirar Uai Por que ele não está continuando Uai Está dando certo não Nos geradores e motores Geralmente esse negócio Que está girando aqui no meio Ele é uma bobina Um eletroímã Que liga e desliga Para fazer o sistema funcionar Se eu ia ficar estacionário Assim ele vai sempre atrair E vai atrapalhar Em vez de ajudar Isso aqui nunca vai dar certo Cara Não tem como gerar energia infinita Sempre você vai desperdiçar No processo É fake o vídeo Está desaprovado Não tem como gerador E vai dar certo não